Música Estamos de volta aqui com o programa Socorro Mendonça, novamente aqui com o coordenador do PROCON de Peruíbe, o Alexandre Tamer Júnior, como eu falo. Música Júnior, é o seguinte, tudo bem? Tudo, tudo bem. Bem-vindo novamente ao nosso programa, né, que é sucesso total, bastante pergunta na rua, a abordagem é bem maior, eu acho que o pessoal tem um pouquinho de preguiça de mandar os e-mails, então gente, continua mandando os e-mails, tá, que a gente vai respondendo, eu encaminho para o Júnior e aí ele vai dando a resposta para vocês também. Júnior, então, tudo bem, né? Então, qual o tema de hoje, Júnior, que nós vamos falar? Nós vamos falar hoje de boleto bancário e guarda de documentos. Então, o tema de hoje é boletos bancários e guardas de documentos, é isso, guarda de documento, né? É, compromete de pagamento das dívidas e tal. Então, vamos, primeira pergunta sobre o boleto bancário, Júnior. Proibição, proibição, cobrança de taxa de emissão de carneio, boleto bancário, o que diz sobre essa nova lei 14.463 de 25 de maio de 2011? Então, assim, antigamente você ia fazer um financiamento, alguma coisa, Júnior, aí vinha lá, boleto bancário 2,50, boleto bancário 3 reais. Então, fale um pouco sobre essa lei agora, que foi aprovada agora em maio deste ano. Então, essa nova lei diz o quê? Que todo o boleto que você for pagar, de financiamento de veículo, de alguma prestadora de serviço, pra você que tem empresa, pra você consumidor, que paga qualquer tipo de boleto, a tarifa de emissão do boleto não pode ser mais cobrada. Aquela taxa de 3,50 pelo boleto, 2,50, varia de cada empresa, entendeu? Essa taxa, conforme essa nova lei que foi aprovada pelo governo do estado, em maio agora deste ano de 2011, não pode ser mais cobrada esse tipo de taxa, entendeu? A empresa que cobrar isso, você pode estar reclamando, entendeu? Ou na própria empresa, ou no PROCON mais próximo, no caso aqui de Peruíbe, que a gente pede pra estar retirando. Ah, mas eu já paguei vários boletos do meu financiamento de veículo, ou da minha moto, etc. Eu já paguei várias prestações e consta lá a taxa de boleto. Eu posso ser ressarcido disso? Pra você que já pagou essa taxa de boleto no seu financiamento do seu carro ou da sua moto, você tem direito, inclusive, do ressarcimento em dobro do valor. Ah, entendi. Todas as prestações, todos os carnês, todos os boletos que você pagou, se constar essa taxa de 2,50 ou 3,50 da tarifa de emissão do boleto, da folhinha, você tem direito ao ressarcimento do valor que foi pago em dobro. Então, a pessoa é obrigada, vamos dizer, a empresa que praticou esse tipo de coisa, ele tem que devolver pro consumidor essa taxa, essa cobrança. Por que tem que devolver em dobro? Porque é uma cobrança indevida. Tem que dizer que é cobrança indevida que o consumidor paga, conforme prevê o código do consumidor, ele tem direito do ressarcimento em dobro. Então, você que tem, que pagou essa taxa... Ou está pagando, né, Júlio? Então, você está pagando, é assim, o primeiro exemplo que te dá, se você já terminou o seu financiamento e já pagou com a taxa, você tem que procurar a empresa, contatar e pedir o ressarcimento em dobro. Se ela negar de fazer isso, não resolver no prazo que ela pedir, você tem que ir no PROCON com cópia dos documentos pessoais e dos últimos três boletos pagos, pra gente pedir o ressarcimento de todo o valor que você pagou em dobro, tá? Agora, pra você que tem o financiamento e tem essa taxa de boleto, qual é o procedimento? Então, ressarci os valores que você pagou e a empresa financiadora te enviar um novo carnê sem essa taxa de boleto. Entendi. Então, se alguém está em casa, Júnior, e fala assim, mas eu fiz o financiamento em 60 meses e todas as outras parcelas tem lá taxa de boleto bancário. Então, você entra em contato com a empresa pra ser feita a retirada. Caso a empresa se negue, então pode dirigir-se ao PROCON. Isso, a empresa se negar, te ressarcir o que você já pagou e enviar um novo carnê sem essas cobranças e ela não resolver, você tem que ir no PROCON pra gente poder abrir um processo administrativo pedindo o ressarcimento do valor que foi pago em dobro e pra que seja enviado um novo carnê sem essa taxa de cobrança de emissão de boleto. Júnior, agora nós vamos pro próximo tema que é guarda de documento. É um caso sério, né? Porque assim, é complicado, a gente já vê vários problemas aí. Tem alguma reclamação com relação a isso no PROCON? Ah, tem bastante. Inclusive, dessas pessoas que vai pagar nessas agências de... Que nem na Casa Bahia, tem lá um posto do Bradesco lá que é de recebimento de contas. No Extra, tem um posto de recebimento de contas. Aí quando você vai pagar, sai aquele comprovante amarelinho. Aquele comprovante amarelinho com o tempo some. Exatamente. Então, qual que é a orientação que a gente dá? Pra você que fez o pagamento em um desses lugares que sai o comprovante amarelinho, você tem que tirar uma xerox daqui de guardar. Entendeu? Entendi. Essa é a orientação que a gente dá. Mas assim, vamos à pergunta lá, Júnior. Qual o prazo de armazenamento do recibo de quitação anual, como água, energia, telefone e demais contas de serviços essenciais? Qual o prazo? Essas declarações que as empresas mandam para o consumidor, elas devem ser guardadas pelo prazo de 5 anos. 5 anos. 5 anos. Tá, próxima pergunta, Júnior. Qual o prazo da declaração de quitação do pagamento do condomínio? Então, durante todo o período em que o morador estiver no imóvel, após a saída, você tem que conservar esse documento por 10 anos, conforme prevê o Código Civil. 10 anos é bastante, Júnior. Mas aí, e qual o prazo das declarações de quitação de consórcio, Júnior? E os consórcios? Então, as declarações, elas devem ser guardadas até o encerramento da operação financeira do grupo, até o final do consórcio. Aí você tem que guardar todos, todos os recibos. Tá, agora a próxima. Qual o prazo para armazenar documentos como declaração e contrato de mensalidade escolar? Então, todas essas declarações que vocês recebem de quitação ou de mensalidade escolar, elas também devem ser guardadas e amagenadas no período de 5 anos também. 5 anos. 5 anos. Exatamente. Agora, mais uma, Júnior. Qual o prazo de armazenamento de notas fiscais e certificado de garantia de compra de produtos e demais serviços duráveis? Então, o prazo de validade que eles falam, de compra de produtos e serviços duráveis, deve ser guardadas pelo prazo da vida útil do produto ou serviço. A contar da aquisição do bem, uma vez que mesmo após o término da garantia contratual, ainda há a possibilidade de aparecer vício oculto. Então, Júnior, então, vamos dizer, se eu comprar uma geladeira, eu tenho que guardar para sempre, até a durabilidade do bem. Então, você vai comprar uma geladeira, entendeu? Sai aquela nota, aquela nota fiscal, você tem que guardar ela até a vida útil do produto. Do produto. Por quê? Porque se você comprou uma geladeira, a garantia dela é de um ano. Às vezes é mais porque você compra aquela garantia estendida que a maioria das empresas vende. Passou tudo isso, entendeu? O teu produto não deu nenhum defeito. Aí, depois da garantia do fabricante, a garantia, a parte que você pagou passou, o produto apresentou defeito e foi um vício oculto, o fabricante daquele produto, ele tem que te dar a garantia. Entendi. E para você provar isso, é só através da nota fiscal. Então, é muito importante isso. Qualquer serviço que você venha contratar, venha comprar, é importante ter ou um recibo, uma declaração de que você comprou, entendeu? Ou uma nota fiscal. Por quê? Porque se você compra qualquer produto, não tem nenhum documento, não tem uma nota, não tem um recibo, não tem nada, você não tem garantia exatamente de nada. De nada. Entendeu? Não tem exatamente nada. Para qualquer serviço que você for contratar um pintor, contratar um pedreiro, contratar um cara para fazer um portão, contratar um cara para fazer uma calçada, tudo você tem que fazer no papel, ter documento comprovando o que você pagou, que a garantia é de tanto tempo, que em tanto tempo esse serviço vai ter durabilidade e vai ser entregue em tanto prazo. Tudo tem que ter documentado. A pessoa que compra qualquer produto, serviço, não tem documento nenhum, não tem garantia de nada. Tá bom. Júnior, agora o próximo. Existem reclamações no PROCON com relação a este tema, a prazo de validade dos documentos? Então, é isso que eu te falei. Existe por quê? Inclusive hoje nós recebemos uma reclamação de um consumidor que foi fazer um pagamento num supermercado através do correspondente bancário de um banco e saiu aquele comprovante amarelinho, entendeu? E se passou dois anos. Só que o comprovante amarelo estava totalmente apagado, era uma folha amarela em branco normal. Aquelas, os comprovantes de pagamento do código de barra, autenticação, sumiu tudo. E pra empresa constava o débito. Entendeu? Então, é nisso que a gente fala. Você que vai nesses correspondentes bancários tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque aquele documento amarelinho some. Ele some, exatamente. Então, você fez o pagamento ali, você tem que tirar o machérico daquilo, entendeu? E guardar, né? Que sai junto com o comprovante. Pra ter um tempo maior. Júnior, agora é o seguinte, tem perguntas aqui dos telespectadores, tá? A Maria Cristina, ela é do Jardim das Flores. Ela pergunta assim, ela parabeniza a você, o programa, né? Que é muito legal, explicativo. Fica ansiosa pra ver o programa, pra lhe assistir. Maria Cristina, acho que você quer ver o Júnior, hein? Então, ela falou que fica ansiosa, que tá aí sendo muito legal, que tem trazido informações que precisa, tá bom? E ela pergunta só... Acho que nesse caso ela só elogiou. Ela só elogiou mesmo, tá bom? Então, Maria Cristina, um abração, né, Júnior? Um abraço pra ela. Obrigada pela audiência. Maria Cristina, Jardim das Flores, um abraço pra você. O que você precisar do PROCON, a gente tá à disposição lá pra atender e resolver no que for possível. Obrigado aí, viu? Aí tem também, Júnior, o Fernando Braga. O Fernando é o seguinte, ele mandou e-mail agora dia 13 de junho, tá? E ele faz uma pergunta o seguinte, gostaria de saber uma dúvida. Meu aparelho já está há mais de 30 dias na assistência técnica e ninguém me atende. Não tenho retorno de nada. Gostaria que eu pudesse responder no programa do PROCON. O que é que ele tem que fazer? Bom, então, se você encaminhou o seu celular pra assistência técnica, que aí já tem 30 dias, conforme prevê o artigo 18 do Código do Consumidor, você tem direito ou um celular novo igual, caso a empresa não dê um igual, você tem direito a um superior sem ONU. E se mesmo assim você não querer, você tem direito do ressarcimento do valor pago e nota fiscal corrigido monetariamente. O que você deve fazer? Como você diz na pergunta que já entrou em contato e não resolveu, então vou pedir pra que você vá até o PROCON com a cópia dos seus documentos pessoais, cópia da nota fiscal, cópia do comprovante de envio e paciência técnica, que a gente vai abrir um processo administrativo pra empresa de celular, pedindo o que você quer, ou a troca ou a devolução do dinheiro, tá? A gente atende lá de segunda a sexta, das 8h30 às 11h e da 1h30 às 4h. Então, Júnior, aí você já respondeu ao Fernando Braga, né, lá do... Mas tem mais uma outra pergunta. Mas agora nós vamos aos nossos patrocinadores e já voltamos. Aguarda aí, Fernando, que nós já estamos de volta. Venha conhecer Lustres e Mamura, atendendo há 5 anos em Peruíbe. Aqui você encontra os mais variados tipos de iluminação, para ambientes internos e externos, como casas, jardins, hotéis, estabelecimentos comerciais, construções e muito mais. Venha conhecer nossa vasta linha de produtos, lustres, arandelas, plafons, lustres pendentes, cúpulas e abajurs. Não deixe de conferir nossa linha especial de iluminação em fibra de banana. Conheça também o nosso grande estoque de ventiladores de teto, paredes e pedestais. Realizamos projetos sobre encomenda. Tudo isso e muito mais no Lustres e Mamura. Avenida Padre Anchieta, número 4527, Loja 4. Telefone 3458-2142. Lustres e Mamura. Iluminando o seu caminho. Restaurante Barbatana, tempero, sabor e um ambiente agradável. No Restaurante Barbatana, você encontra comida caseira de verdade. São massas, 12 tipos de saladas diariamente, pratos quentes, peixes, grelhados e a melhor feijoada light de Peruíbe. E muitas outras delícias. Temos o Disque Refeição, com entregas a domicílio. São 20 anos de tradição e qualidade. Restaurante Barbatana, o lugar certo para toda a família. Avenida Padre Anchieta, 2157, no Estela Mares. Fone 3455-1448. Restaurante Barbatana. O buffet Faça Festa Gospel é uma empresa completa para planejar, organizar e realizar o seu evento. Seja um lindo casamento, um jantar de negócios, uma grande festa de aniversário infantil ou debutante, um delicioso churrasco ou a confraternização da sua igreja. Realizamos tudo em nosso confortável buffet ou onde você preferir e temos pacotes e descontos especiais para evangélicos. Venha conhecer o nosso espaço na Avenida Padre Anchieta, 5084, no Jardim Márcia, em frente ao Boliche. Buffet Faça Festa Gospel. Para você, baixinhos e baixinhas, venha conhecer a loja infantil Marocas. Toda linha bebê para o conforto e segurança. São diversas novidades em roupas e artigos infantis em diversas marcas. Linha inverno e verão, kit para berço, linha gestante e maternidade, diversos modelos de calçados, modelo moda pra infantil e muito mais. Venha conhecer e conferir Avenida Padre Anchieta, 2644, bem fácil, perto do oeste do Ribamar. Marocas, a moda marota. Atenção! Sabe de quanto você precisa para ficar exuberante e sair brilhando por aí? 50 reais apenas. É isso mesmo! Por apenas 50 reais, você faz pé, mão, hidratação e escova no espaço Fashion Hair e Tattoo. Você achou barato? Então vou repetir. Com apenas 50 reais, você faz pé, mão, hidratação e escova. Espaço Fashion Hair e Tattoo. Avenida Padre Anchieta, 2015, no Estela Mares. Fone 3453-5267. Espaço Fashion Hair e Tattoo. Você merece o melhor. Você procura uma alimentação saudável e balanceada? Venha conhecer o Celeiro do Rei. São diversos produtos de primeira linha e com ótimos preços. Temos temperos, grãos, cereais, ração humana, flor de hibisco, tudo a granel. Linha Diet, sem lactose, sem glúten, azeites especiais, doces mineiros, bacalhau norueguês, diversos sucos, lixia em calda e cestas especiais para todas as ocasiões. Trabalhamos com vendas por atacado, entre outras novidades. Venha conferir. Saúde e bem-estar é no Celeiro do Rei. Avenida Padre Anchieta, 2681. E o telefone é 3455-7215. Celeiro do Rei. Para quem procura um lugar aconchegante de frente ao mar, o quiosque Escuba é o lugar. Deliciosas porções e lanches diferenciados. Todos os domingos do meio-dia às seis, música ao vivo com Toninho Teles. E todas as sextas-feiras, no Ponte do Escuba, na feira de domingo, ao lado da loja de um real, noite do Yaxoba com música ao vivo. Imperdível. Kiosque Escuba e Ponte do Escuba. Uma ótima opção para toda a família. Só a Comiri tem clientes totalmente satisfeitos. Eu optei por comprar na Comiri, o meu semi novo, pelas facilidades, né? As vantagens que me ofereceram também, né? Por ótimas referências também. Perfeito atendimento. E na Comiri tem Tucson 2008, de 53 por 48,900. Double Adventure Locker 2009, de 55 por 48,900. Celta 2008, sem entrada, com parcelas de 499. Comiri me deu garantia e muita segurança na hora da troca. São mais de mil seminovos. Comiri, Comiri, Comiri. Esta não tem pra ninguém. A maior variedade em medicamentos e os melhores preços. Só na Farmaz. A mais completa perfumaria. Só na Farmaz. Todas as vantagens e os serviços que só uma rede do tamanho da Farmaz pode oferecer. Só na Farmaz você encontra. No inverno de ofertas Farmaz, não tem tempo ruim. Preços incríveis em medicamentos e produtos de beleza. Só na Drogaria Farmaz, o seu inverno é mais aconchegante e econômico. Confira. Na Drogaria Farmaz, é ainda mais. Venha conferir. Mais saúde, mais ofertas e mais economia. Isso é Drogaria Farmaz. Eu me orgulho de ser Farmaz. Lembo Piscinas. Produtos e acessórios em geral. Produtos químicos, artigos para jardim, iluminação, bombas e filtros. Conheça nossa linha de aquecedores para a sua piscina. E atenção, construímos sua piscina com qualidade. Lembo Piscinas. Com sede própria. Avenida Padre Anchieta, 1543 em Peruíbe. Telefone 3455-2548. Lembo Piscinas. Então, Fernando Braga, o Fernando é do Jardim Peruíbe. Fernando, é o seguinte, ele mandou outra pergunta aqui. Outra dúvida minha é com relação aos documentos de comprovante de pagamento de contas. Paguei uma conta no mercado, porém aquela folha amarelinha sumiu tudo e não mostra o meu pagamento. O que devo fazer? Nós acabamos de falar agora, mas responde aí para o Fernando Júnior. Então, qual é o procedimento que a gente faz? Você fez o pagamento, aquela folha amarelinha apagou tudo e por algum motivo você tem que comprovar esse pagamento e não consegue porque lá não demonstra. Então, o que a gente do PROCON vai fazer? Como você não tem esse comprovante, não adianta a gente mandar esse comprovante amarelinho e branco para a empresa que está te cobrando porque não vai resolver, não consta o pagamento. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir uma reclamação contra esse correspondente bancário, contra o banco, para que ele conceda ao PROCON o comprovante de pagamento daquele dia, daquele horário, daquele operador que atendeu, para poder demonstrar para a empresa que está cobrando ele que realmente, efetivamente, ele efetua o pagamento, entendeu? Então, você tem que ir lá no PROCON para a gente saber que correspondente bancário você pagou, ou se foi dentro de uma loja, ou se foi dentro de algum mercado, tá? Para a gente poder pedir para esse correspondente bancário nos passar a informação, entendeu? Porque esses correspondentes bancários, eles têm essa segunda via, tem toda essa autenticação gravada em sistema, arquivado, que tem que ser guardado e concedido ao consumidor, entendeu? Entendeu? Dentro do prazo de cinco anos, essa informação tem que ser passada ao consumidor. Então, aí também ele parabeniza o nosso bloco, né, pelos direitos do consumidor, muito bom, pois sempre coisas de interesse de todos nós. Parabéns ao coordenador Alexandre, que sempre fala com muito conhecimento, parabéns mesmo, pois são poucos canais que escutamos coisas boas. Porque crítica, Deus me livre, como existe, obrigado. Eu, Fernando, o Fernando Braga, mas é assim, a gente procura levar aqui informações como direito do consumidor, o Dr. Fábio sobre PNL, coisas boas, festas, coisas bem bacanas aqui. Então, a gente no nosso programa procura levar coisas legais, informação como consumidor, como esse quadro aqui, direitos do consumidor, que é fixo, né, Júnior? Isso. E, Júnior, manda o seu recado aí para o Fernando, que sempre está mandando e-mail aí. Então, Fernando, eu queria agradecer as perguntas, o elogio que você fez aí, tá? A gente fica à disposição para resolver esses dois problemas que você tem, é só me procurar lá no Procon ou eu, um dos estagiários ou a Ellen, tá? Para a gente poder estar dando esse suporte para você e da melhor forma estar resolvendo isso para você. E obrigado aí pela confiança e pelo elogio. E agradecer a sua cor, porque quem dá o espaço para a gente poder falar é a sua cor. Ah, mas é que é importante, né? O consumidor está antenado nos seus direitos. Mas, Júnior, agora só falando seu telefone, seu e-mail para quem está em casa entrar em contato. Bom, obrigado. O meu telefone lá é 3453-6102 e 3453-7773. O e-mail é procomperuib.com.br. Agradecer a oportunidade do espaço, agradecer a Alfa Produtora em nome da Socorro e agradecer a TV Litoral. Uma boa noite a todos e obrigado. Então, agora nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. Não sabe daí, não. Música Música Legenda Adriana Zanotto